Simão! Reggae! Todo mundo do Reggae, amor! É! Quebra-te! Simão! Vem dançar com a gente Não pare assim Vem dançar com a gente Quebrando pra mim Vem, vem, não fique parada Vem, vem, dá-da-da uma rebolada Vem, vem, esta suíqueira vem de Salvador Vem, vem, mexe de bandinha vai Vem, vem, dá-da-da uma quebradinha Vem, vem, esta quebradeira vem de Salvador Segure, glure que a galera tá quebrando Tá tremechendo, todo o corpo rebolando Tá acabado esse negócio de tristeza Da balançar é tão bom, mas que beleza vem Segure, glure que a galera tá quebrando Pancadão, pancadão, pancadão que tá rolando E a quebradeira que não vai de brincadeira Da legaldade, mas essa zoeira Vem dançar com a gente Não pare assim Vem dançar com a gente Quebrante pra pra mim Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem dançar com a gente Não pare assim, mamãe Vem dançar com a gente Quebrante pra mim Quero ver você mexendo a lomba, lomba Eu quero ver você dançando raga Vem, vem, que é bom, vem, que é bom, bom, bom Vem, vem, que é bom, vem, que é bom, bom Vem, vem, mexe de bandinha, vai Vem, vem, tá na nova quebradinha Vem, vem, esta suíngueira vem de Salvador Segure, gure que a galera tá quebrando Tá mexendo todo o corpo, rebolando Pra acabar com esse negócio de tristeza Pra balançar é tão bom, vem comigo Segure, gure que a galera tá quebrando O pancadão, pancadão que tá rolando É que a bradeira que não é de brincadeira O tal é grávida de magra zoeira Chora, gure que a galera tá quebrando Todo mundo quebrando, galera Vem dançar com a gente Não pare assim, mamãe Vem dançar com a gente Quebrando assim Eu quero ver a quebradeira assim Vem dançar com a gente Não pare, não assim Vem dançar com a gente Quebrando pra mim Quero ver você mexendo a lomba, lomba Eu quero ver você dançando raga Vem, vem cá, bom, vem cá, bom, bom, bom Vem, vem cá, bom, vem cá, bom, bom Vem dançar com a gente Vem dançar com a gente Vem dançar com a gente Que maravilha, que maravilha